Bem pessoal, pra dar continuidade aí, né, a série do jogo Little Nightmares. Vamos continuar aqui a nossa aventura com a Six, né, essa garotinha aqui. Nesse universo um tanto quanto sinistro, né, podemos dizer assim, um tanto quanto sombrio. Quase cair. Dei mole ali quase, hein. É engraçado porque nesse jogo aqui a gente não vê questão de parede invisível, por exemplo, né. Tipo assim, se você for pro lado, você cai mesmo e morre, acabou. Então vamos subir. Os episódios passados foi a maior viagem, né, a gente passou aí por um capítulo que foi tipo numa cozinha. Aí haviam dois cozinheiros lá e, poxa, bem interessante, né, os tipos de inimigos, de vilões que a gente tem no jogo até então. O primeiro foi aquele lá que ele era... Caramba, o que que tá acontecendo? Não tô acostumado com claridade nesse jogo, né, tô achando que tá estranho. Mas o primeiro vilão foi aquele que era um cego, né, ele tinha os olhos vendados e ele basicamente seguia a gente pelo som. O segundo foram os cozinheiros, né, aqueles cozinheiros lá dos episódios passados e agora vamos ver, né. Caramba. O que será que é pra fazer? Agora eu tô perdido. Eu não sei se ela segura a corrente, eu tô tentando segurar, tô apertando o R2, mas no caso ela não tá segurando. Agora ela segurou, né, só pra ir contra o que eu falei. Beleza. Mas olhem só aquilo lá ao fundo, será que são aqueles cozinheiros? Sinistro, né. Bem, então de fato estamos aí, agora dá pra gente ver muito melhor, né, que a gente tá realmente em um navio. Isso explica o porquê das fases... É... Sempre terem esse aspecto meio que de... De estarem balançando, né. Essa é uma coisa que eu tinha comentado em um episódio antigo, né, eu fiquei... Até me perguntei, poxa, qual que é o sentido de ele tá tudo balançando? É justamente por isso, né, porque a gente tá num navio. Caramba, a gente não chega a lugar nenhum, hein. Que negócio longe. Agora sim. Eu tô falando, tem que ter muito cuidado aqui, porque qualquer... Toque muito pra fora... Ela acaba caindo, né, que nem eu falei pra vocês, não tem parede invisível nesse jogo. Interessante os personagens ali, eles lembram um pouco o cozinheiro lá, realmente, né. Os cozinheiros aí dos episódios passados. Será que a gente vai enfrentar toda essa galera? E por que que a nossa personagem é uma personagem tão pequena em comparação aos outros, né? Será que o jogo vai explicar essas coisas? Bem, finalmente saímos aqui. Eu provavelmente vou cortar o vídeo, porque o loading foi muito grande, foi muito extenso mesmo. Mas basicamente eu vou cortar, mas é só loading, tá, pessoal? Foi só o jogo carregando, então não teve nada de importante não, fiquem tranquilos. Eu acho bem válido. Antes que eu me esqueça, né, pedir pra vocês aí que estão assistindo a série, pra que vocês venham a deixar o like no vídeo. Isso é algo que eu tenho me esquecido de pedir nos episódios passados. E eu tenho visto aí que o desempenho do vídeo em si não tem sido tão bom, né, dessa série aqui no canal. Eu acredito que é um jogo que muita gente já jogou, né, que muita gente já assistiu em outros canais. Então são poucos que estão dando essa oportunidade, né, de assistir no canal aqui. Então eu conto bastante com a ajuda de vocês que estão assistindo, né, com a questão do like, pra que o vídeo possa ser melhor recomendado na plataforma, principalmente, né, pra que novas pessoas venham assistir. Mas é isso, eu conto bastante com a ajuda de vocês, né. Afinal, conforme eu disse, não é uma série que tá dando tanta gente assistindo assim, né. Eu acho que muito canal, principalmente canal grande, já fez série desse jogo, né. Essa é uma coisa que eu tenho... Caramba, a galera tá toda andando aqui, ó, por baixo. Uma coisa que eu tenho que cuidar bastante, né, com relação às séries que eu escolho trazer pro canal. É que nem sempre vale a pena, né, porque... Há jogos que muitos canais já fizeram. Há certos jogos que simplesmente não combinam com o canal, né. Esse jogo aqui, no caso, eu acho que até combina. Mas ele tem essa questão de que muita gente já fez, né. Então acaba que o público é menor mesmo. Olha, se liguem só, né, tá ali aquela asiática que apareceu no sonho da garotinha. No primeiro episódio da série. Não sei se vocês vão lembrar aí, né. Mas tá aí. Poxa, o cenário é bem bonito, né. Lembra realmente a Ásia em si. Boa, garota. Six mandou bem, né. Eu acho que também é sempre válido, de vez em quando, a gente... Rodar um analógico assim, né. Porque acaba que, se eu passo rápido pelo cenário, acaba perdendo algumas coisas, né. Ó, aqui tem alguma coisa. Tá vendo aquela sombra ali? Ó, um cara aí, ó. Será que ele vai ser o vilão desse capítulo? É possível, né. Torcei pra que ele continue aí. Inclusive, eu nem sei... Eu não lembro de ter discutido a respeito disso na série, né, mas... Nossa, ferrou. A verdade é que esse jogo aqui, ele... Fui pego. Ele é bem curto, né. Parece que a gente já tá chegando no fim dele, então... É uma pena, né. Eu queria que durasse mais, eu tenho gostado bastante do jogo. Mas, infelizmente, podemos dizer que... Ele está pra acabar, né. Eu não sei quanto ao certo que falta. Vou tentar correr direto, tá, pessoal. Vamos ver se eu consigo agora. Ó. Vamos ver se correndo direto a gente consegue fazer alguma coisa. Consegui. Boa. Mas ele continua atrás da gente, né. Aí eu complico. Ai, caramba. O que que eu faço agora? Tô vendo nenhum lugar pra subir. A não ser que ela suba aqui, né. Acho que não. Tem que fazer o quê? Lascou, hein, pessoal. Não tô sabendo o que fazer. Procurar aqui. Olha, ele tá ali, tá preso, cara. Que engraçado. Eu tô aqui e você não me pega. Não vai dar, não, jovem. Será que a gente vai ter que subir? Aqui? É meio arriscado, né. Nossa, a galera tá comendo. Parece que ela nem tá prestando atenção. Ela quase pegou a gente, né. Aquela senhora ali embaixo. Tá vendo geral se alimentando. Parece que a galera aqui nesse universo tem fome pra caramba, né. Ó, aqui tem uma linguiça. Será que a gente vai ter que subir nessa mesa também? Pera, meu estilo... Estilo de fase mudou completamente, né. Ficou bem sinistro agora. Pega aí, garota. Boa. Finalmente temos paz, né. Porque, poxa... Cenário passado ali. Ah, cara. Bonitinho, né. Tem uma galera aí que disse nos comentários, né. Que isso aconteceria que esses... Esses personagens aqui são anões e que daria pra abraçá-los, né. Legal. Mas, assim, finalmente temos paz, né. Eu não sei se o caminho é pra cá, né. Fato é que a gente salvou o jogo. Pode-se dizer assim. Ó, dá pra segurar o personagem. Mas, e aí? Dá pra fazer alguma coisa com ele? Eu tô com a impressão que a gente vai ter que voltar, tá, pessoal? Eu acho, né. Talvez a gente tenha que pegar essa mesa aqui e posicionar pra lá, ó. Alguma coisa assim, né. A mesa, não, né. Eu chamei de mesa porque em relação a gente parece uma mesa. Mas é um... É um banco, né. A gente vai ter que correr aqui, será? A gente acabou saindo no avistado, né. Avistado não. A gente foi pego também, né. Além de avistado, fomos pegos. O pior é que eu acho que é isso aqui mesmo. Quase. Quase de novo. Quase de novo. Que isso. Boa garota. Excelente. Excelente. Boa, Six. Você vê, a galera desse universo é muito sinistra. É muito esquisita, né. Não, quero pular pra lá, no caso. Você não consegue pular, não, Six? Isso. Isso mesmo. Inclusive, eu acabei pegando um negócio, né. Acho que nem era pra pegar. Olha lá esse pessoal. Poxa, que fome é essa, meu? Todo mundo comendo, comendo. Ela não pega esse banco, hein. Tentei agarrar, ó. Ela chega a segurar, mas ela não... Não puxa, não. Ela não tem força. Deixa eu ver essa caixa que ela pega. Não. Não. Será que é pra avançar pra cá, então? Caramba, sai pra lá. Acho que é por aqui mesmo, pessoal. Consegui. Vamos lá. Eu acho. Eu tô meio confuso, sendo bem sincero, pessoal. Porque os cenários são bem parecidos, né. Me ferrei. Quase me ferrei. Não dá pra fugir. Não dá. Aqui não dá, né. Eu tenho que voltar e fazer alguma coisa. Tá, deixa eu ver o que é possível fazer, né. Esse personagem, eu já vi que ele vai correr atrás da gente. E eu posso voltar, quem sabe. Ah, é isso, ó. É isso. Beleza. Quase, hein. Corre, garota. Corre pela sua vida. Ó, a gente pegou uma conquista ali, hein, pessoal. Será que a gente finalizou outro capítulo? O capítulo era mais curto que o normal. Qual é do negócio aqui? Sei lá. Isso aqui tá parecendo até aquela área lá que a gente escapou do... Nossa, o cozinheiro aí. A gente escapou daquele cara que era vendado, né. Tá correndo atrás da gente. Tô lascado. Inclusive é interessante, né, o fato ali que, tipo assim, a gente vai jogando o jogo, a gente vai... A gente começa a acostumar com ele, né, com as mecânicas de jogo. Ali, por exemplo, eu... Eu fui de imediato me esconder, né. Tipo assim, eu aprendi conforme a gente foi avançando aí no jogo que a melhor opção a se fazer é quando... A gente chega num cenário, assim, que a gente vê um local pra se esconder e de fato se esconder, né. Ih, será que eu faço o que aqui? Ela tá atacando no espelho. Será que o espelho, será que quebra aquele espelho? Pode ser, né. Ó, é isso. O problema é que isso aí vai chamar atenção, né. O negócio quebrando. Ó, vamos lá. Assim, tô satisfeito que basicamente eu tô conseguindo passar quase tudo de primeira aí, né. Tipo assim... E quando eu não consigo passar de primeira, eu tô conseguindo passar rápido, né. É bem diferente do início do jogo. É que nem eu falei pra vocês. É interessante quando a gente pega um jogo, né, novo pela primeira vez, que a gente começa bem mal. Mas conforme a gente vai jogando, a gente vai aprendendo as mecânicas, né. A gente vai melhorando mesmo. O que é que aquele cara tá fazendo ali embaixo, né? Ah, caí. Dei muito mole. Falei pra vocês, qualquer... Poxa, você tocou um pouco mais do analógico pro lado, galera. Você cai e morre. Não tem o que fazer. Pessoal, vamos lá. Agora eu vou concentrar daqui pra tentar não cair. O complicado é que tem que ter muita paciência e muito devagar, ó. Qualquer passo em falso, caiu e já era. Tem uma boneca ali embaixo, vocês estão vendo? Será que isso aqui é só um extra? Pra gente quebrar essa boneca? Pode ser também, né. Ó, quebrei. E agora eu faço o que? Eu pego o elevador? Será que é isso? Pode ser. Eu pego o elevador? Tchau, tchau.